Fala galera, tudo sei lá? Tô com um jogo novo aqui, o Angry Birds Epic. Essa saga é mais famosa aí que existe para smartphones e todo mundo já deve conhecer, mas a Rovil resolveu dar uma mudança nesse novo título. Então ao invés daquele jogo tradicional, que você tem que derrotar os porcos, disparando, destruindo as construções deles, aqui vai ser um jogo de RPG. Então você se equipa e daí você enfrenta os porcos e aí você vai no luto, que é turno a turno. Então para quem já conhece essa modalidade de RPG vai gostar, aqui é o mapa, vocês podem ver, você vai avançando as fases. Então bora dar uma conferida aqui. Então como eu falei, quando você começa aqui, você começa um jogo mais simples. Então basicamente ele ensina você como jogar. Então você toca no seu personagem, aí você avança até o inimigo, você dá o golpe, ele perde o HP e você vence aí o duelo. Então esse primeiro F é bem simples só para mostrar como é que funciona a mecânica do jogo. E quando você termina tem essa roleta, que você ganha uma premiação aí. Então cada fruta, cada item, tem um valor dentro do jogo para você comprar equipamento. Então quando você vence aí um desafio, ele libera uma nova fase aí no mapa. Daí você pode avançar. Então bora para o segundo aqui. Já nesse segundo agora você vai enfrentar dois inimigos. Então aí você vai ter uma noção de como funciona o jogo para os turnos. Então você começa, seleciona um inimigo. Agora a vez dos porcos. Então aí você já leva dois golpes. Agora a sua vez novamente. Pronto, ali é que ele foi derrotado. Só resta um. Pronto, outro foi derrotado também. Mais uma vez, quando você vence. Vem aquela roleta. Você vai selecionar aí um bônus que você vai ganhar. Então só puxar aqui. E o esquema de pontuação é igual sempre no Egglubus. Você pode ganhar aí uma, duas ou três estrelas. Dependendo aí do seu desempenho na fase. Então agora a gente vai avançar mais uma. Há também esse aqui, o Porco de Ouro. Que ele aparece uma vez por dia. E se você derrotá-lo, você ganha moedas. Para você ganhar status do jogo. Em equipamentos, em poções. É, itens especiais. Então ele aparece aqui em qualquer parte do mapa. Você clica. Aí você vai enfrentá-lo. Ele é um pouco mais difícil que os outros. Tem mais pontos de vida. Então você demora um pouco mais para derrotá-lo. Mas em compensação, a premiação dele é maior. Então o esquema é sempre esse. Você joga uma rodada. Aí outra rodada dos porcos. Aí a outra a sua. E assim vai. As vezes você tem sorte de ele conseguir um dano crítico. Aí você já dá um golpe fatal. No inimigo. Pronto. O porco foi derrotado. Aí vai vir essa roleta. A dele é diferente. Um item. É todo o dinheiro que ele possui. E o outro são. Aquela quantidade definida de moedas. Que no caso aqui são três. Que no caso eu não consegui. Mas se eu tivesse conseguido um baú lá. Eu teria conseguido todo o dinheiro que ele possui. Então aí você pode usar esse dinheiro aí para. Fazer um upgrade aí no seu personagem. Pegar uma armadura melhor. Pegar uma arma que dê mais dano. E daí tem essa tabela. Que vai mostrando os dias que ele vai aparecendo. Então agora ele não vai aparecer mais hoje. Só no próximo dia que ele aparece novamente no mapa. E agora avançar aqui. Agora enfrentar um porco mais forte aí. Aquele que comanda essa região. Então aqui vai entrar as mecânicas novas no jogo. Então por exemplo. Você toca, você seleciona. Você arrasta, você ataca. E quando você segura. Ele aparece esse menu. Que aí ele mostra quais são. Os seus ataques. Os seus especiais. E os seus itens de proteção. Então aqui vou mostrar você. E você arrasta. Ataque normal. Ele é um pouco mais lento. Como vocês podem ver. Tem que esperar aquela barra lá carregar. Para que ele consiga atacar. Mas em compensação. O ataque dele é bem mais forte. Então vou me proteger aqui. Já que na próxima ele vai conseguir atacar. Coloca esse escudo. Vai absorver um pouco. O dano dele. Agora eu vou reagir. Agora eu vou reagir. Vou aproveitar que ele gasta duas rodadas. Para atacar. Ou mais uma vez. Agora na próxima ele vai atacar. E vou me proteger. Colocar o escudo. Aí isso absorveu o dano. Agora eu vou usar o especial. Na próxima. Já que ele já encheu ali. Esperar passar o turno dele. Pronto. Agora eu arrasto essa pimenta. Jogo no meu personagem. Com esse meu personagem entre fúria. Daí ele conseguiu dar um dano bem maior. Que vocês viram ali. 115 de dano. Então é bem interessante isso aí. Então vocês veem. A mecânica. Ela vai evoluindo. Você vai tendo mais opções. Aqui o mesmo processo. A roleta. Eu posso usar esses itens aí. Como moeda de compra no jogo. Ou então para implementar. Os equipamentos. Então você consegue madeira. Você pode reforçar suas armas. Você consegue aço também. Daí ele fugiu. E ele avança ali no mapa. Então você vai andar. Todo esse trecho. Passar por essas fases. Até que você. Irá enfrentá-lo novamente. Então você vai avançando. Vai subindo essa colina aí. Até chegar lá no topo. No caminho você vai enfrentando aí. Esses chefes e os subchefes. Aqui você tem acesso a loja. Do jogo. Que é onde você pode. Gastar. O dinheiro que você ganhou. Ou então. O dinheiro que você gaste. Dinheiro real no jogo. E você pode logar com sua conta. Do Google Plus. Para você ir compartilhando. O seu avanço no jogo. Então aqui fica. As informações aí. E das suas contas. E você compartilhar também no Facebook. E aqui tem a loja. Aqui tem os itens de valor. Poções. Então entrar aqui. Aqui você pode comprar. Gastar dinheiro real. No dinheiro do jogo. Então tem as opções aí. De pacote de dinheiro. E aqui são as poções. Que ainda não estão disponíveis. Mas você pode aumentar. Os pontos de vida. Magias. Para você ficar mais resistente. E aqui tem os equipamentos. Você pode comprar. Madeira. Aço. Para você ir melhorando. Suas armas. Sua armadura. E também tem. Esses itens. Que você pode fazer. Itens mágicos aí. No caso. As alquimia. Então é bem interessante. Para você ir melhorando. O seu personagem. E isso aí. É o Angry Birds Epic. Como vocês viram. Ele foge aí. Do Angry Birds convencional. É um jogo aqui de RPG. Baseado em turnos. Então para quem curte RPG. Vai gostar aqui do Angry Birds. É bem interessante. E se você gostou do vídeo. Não esquece de clicar no gostei. Porque ajuda muito aqui. O canal TudoCelular. E se você não está inscrito. Clica no botão inscrever-se. Para você acompanhar. Os nossos novos vídeos. Aqui para o canal. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Falou galera.